Dexan é um jogo que mistura horror, sobrevivência e ação-aventura em terceira pessoa em um universo contemporâneo. Após a perda de sua irmã há vários anos, Geis não consegue se recuperar mentalmente e muitas vezes está sujeita a visões e pesadelos. Sua amiga Kim contou a ela sobre um retiro espiritual que poderia ajudá-la. Ela então se junta a ela na Ilha da Glória para integrar seu grupo. Arquivado o termo Next Gen desde que estamos nele há muito tempo. Do ponto de vista artístico o chão é bem feito, mas não surpreende, não explorando totalmente as capacidades da fera da Sony. Como o jogo foi montado, de qualquer forma, o grunhido de um monstro no escuro é mais eficaz que mil efeitos especiais, mas não deve ser desculpa para se refugiar em low-poly. A história ainda é capaz de nos distrair da petulante contagem de pixels das texturas e nos fazer identificar com o protagonista, e em uma aventura de terror todo o resto é opcional. O que ficará no caminho de sua corrida pela verdade e salvação, no entanto, não é apenas de natureza espiritual. Porque existem monstruosidades na Ilha da Glória que os fundadores do retiro espiritual da ciência prismica aparentemente estudam há algum tempo. Você não terá armas para combatê-los, pelo menos não armas canônicas. Terá que construir improvisados instrumentos de ofensa como potes de azeite prismático, sal e chicotes feitos de arbustos de sálvia. Porque aparentemente esses escondimentos são altamente nocivos às presenças que infestam a ilha. Depois de conhecer cada membro, no que nos serve como uma espécie de tutorial, e ter recebido o nosso prisma, uma pedra que contém energia e poder. É hora do ritual de iniciação. Mas muito rapidamente a cerimônia deriva e ocorrem eventos paranormais, semelhantes ao que vislumbramos durante a cena inicial com um culto passado. A mecânica de jogo nem sempre faz de usar o enredo, bloqueando nossas explorações com as clássicas portas fechadas cujas chaves devem ser remontadas combinando vários fragmentos espalhados pelo ambiente ou maquinários para serem ativados recuperando e montando peças que também estão espalhadas por toda parte. Mas no entanto, sim, correr ao longo de trilhas fixas, esticadas artificialmente com esses truques antigos e muito roteirizados, no geral o jogo consegue nos prender ao bloco e nos fazer levar alguns sustos.